O número de mortes relacionadas com a opióide tem crescido constantemente nos Estados Unidos nos últimos anos. Números recentemente divulgados mostram que entre junho de 2020 e maio de 2021, cerca de 104 mil pessoas morreram de overdose, principalmente de opióides como o fentanil. Médicos na linha da frente viram a devastação que os opióides estão a causar. Vemos muitos pacientes que vêm lutando contra a pandemia de opióides. Vejo pacientes que chegam querendo narcóticos prescritos. Vejo pacientes chegarem depois de uma overdose. E esses tipos de casos são os que me partem o coração, porque às vezes estes pacientes sabem que querem mudar, mas não podem mudar. Os opióides sintéticos são relativamente fáceis e baratos de fazer e tornaram-se mais mortais quando os usuários não sabem bem o que há nas drogas que estão a tomar. Quando, combinado com a heroína, por exemplo, mesmo uma pequena dose de fentanil pode gerar uma overdose muito mais provavelmente. Quase todas essas drogas são produzidas fora dos Estados Unidos. Originadas principalmente na China, elas chegam aos Estados Unidos através do México. A pandemia da Covid-19 piorou a epidemia dos opióides nos Estados Unidos. Uma organização chamada Groups Recover Together trabalha com pacientes em 15 estados ajudando-os a combater o vício. Johanna está passando por rebelitação no estado de Indiana. Ela está entre os outros 10 mil pacientes inscritos no programa Groups Recover Together. Perdi minha irmã. Minha irmã tinha epilepsia e foi isso que a matou. A partir de então, senti que era minha culpa e senti que as drogas iriam me ajudar. Eu estava à procura dessa adrenalina. Acho que o que realmente me salvou é que eu queria minha filha de volta. Ela era a razão pela qual eu queria viver melhor. Um dia eu decidi que era o dia que eu iria mudar. Eu passei por aquelas portas e isso mudou completamente a minha vida. O agravamento da crise de opióides nos Estados Unidos começou a chamar a atenção nacional nos anos 2000. Em 2017, o então presidente Trump declarou a crise dos opióides uma emergência de saúde. Em dezembro passado, o presidente Biden também declarou uma emergência nacional e deu carta branca ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos para, e citamos, sancionar indivíduos estrangeiros envolvidos no comércio global de narcóticos ilegais e outras drogas. A comunidade médica dos Estados Unidos mobilizou-se para ajudar as pessoas que já estão viciadas. E construímos uma rede de clínicas onde os pacientes, depois de vê-los, os conectamos com uma consulta numa clínica para aconselhamento, para terapia em grupo, o que quer que eles precisem para ajudá-los a alcançar o sucesso e a mudança. De acordo com a Comissão de Combate à Tóxio-Dependência e à Crise dos Opióides, as overdoses de drogas custam aos Estados Unidos cerca de um trilhão de dólares por ano e são uma clara ameaça ao bem-estar público, à segurança nacional e à economia americana. Obrigado. Obrigado.